Bom dia, galerinha! Boa noite pra quem está assistindo a noite. Agora eu aprendi. Ontem, como vocês viram, fui às compras. E hoje eu vou mostrar nosso café da manhã. Nossa, café de rainha. Tem tudo que a gente gosta. Tão que uns dois dias. Depois volta tudo ao normal. A pequena, grande Eduarda. O comilão Fagner. Você tá contra a luz, tá horrível. Olha, hoje tem croissant com queijo, presunto. Eu nunca fico horrível. Baguete. Tem bolo. Olha a felicidade da criança comendo uma baguete. Eu tô feliz. E aí, no Brasil é pão de sal ou bisnaga, né? Que é aquela baguete grandona. Minha felicidade é comer isso aqui, é croissant. Comer bolo. Mas não é todo dia que dá, né? Porque a gente tá de quarentena. E eu tô com já... Eu rapar, ele cheia de croissant. Então deixa eu comer e depois eu falo com vocês. Beijo, tchau. Gente, o que a gente colocou nesse pão? A criança parou de tomar café pra ficar dançando. E olha a dança. Percebe a coordenação motora da criança. Vai, a ondinha. Como é que é? Olha como é que... Que perfeição, gente. Filha, mas é um dom, filha. Parabéns. É um dom que você tem de dançar. O que que botou nesse pão? O que que tem nesse achocolatado dela aqui, gente? Tá bebendo mil vinho, Eduardo? Não. Eu acho que o vinho do seu pai deve ter caído por aí. Porque você não tem... Queijo de Parabarrá. Aqui é queijo de Parabarrá, não é Filadélfia. E aqui não vende requeijão. Não, no Brasil também não é Filadélfia. Sim, Filadélfia é a marca. É, mas lá é o quê? Creme cheese. Não. Sim, lá vende como creme... Creme cheese é nos Estados Unidos, não é não? Não, lá é creme cheese. Ela chama creme cheese também. Aqui é creme Parabarrá. Não é queijo Parabarrá. Queijo Parabarrá. Aqui não vende requeijão igual no Brasil. Você não encontra. Que você encontra igualzinho em Filadélfia. Que é queijo Parabarrá. Barrar é passar, porque deitar é... Deitar é jogar fora. É, vamos deitar o lixo fora. Você vai jogar o lixo fora. E depois vamos falar mais coisas assim, diferentes. Que a gente usa no dia a dia, não. Porque a Duda dormiu com uma camisola. Porque camisa aqui é camisola, não é? Mas isso não é uma camisa, é um casaco. Ah, Duda, mas isso aqui é um exemplo, Duda. Que blusa é camisola. Só que a Duda, em vez de aprender as palavras aqui, ela incentivou as crianças da escola dela a falar outras coisas. Banheiro é casa de banho. Banheiro é casa de banho. Calcinha é cueca. Calcinha é cueca. E cueca é cueca. É verdade. Olha que confusão. Então, homem e mulher usam cueca. Tudo errado. Duda, você trocou sua cueca hoje? Que engraçado, né? Carro e viatura. E ônibus, Duda? Auto, carro. Trenha, comboio. Trenha, comboio. Mas faz todo sentido. Ônibus é um... Auto, carro. Não. Que coisa absurda. É duríssimo. Só que não é alto com L. É alto com U. Ah, mas tá bom. É um alto. É um carro alto. Ah, você quer dificultar as coisas? Oi, galerinha. Voltei. Tomei banho. Tô bonita. Tô cheirosa. E sabe quem tomou banho hoje tão bem? Não sei. Eduardo. Sabia, não? Isso mesmo. Eduardo tomou banho. Agora ela me pediu uma saladinha de frutas e eu piquei aqui pra ela maçã e tangerina. Vou levar pra ela e vamos ver o que ela tá aprontando no quarto dela. Peraí. Manchinho, o que que você tá aprontando? Jogando. Falei pra galerinha que hoje você tomou banho. Aham. Não só trocou de roupa, não. Olha como ela tá linda. Fez trancinha pros cabelos ficarem cacheados que ela tá amando os cabelinhos dela. Diamante! Meu Deus, o que que eu acho? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu, 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 meu. Pensei que você tinha morrido. Não. Ai, graças a Deus. Eu peguei. Eduardo, vira aqui. Dá atenção pra gente. Diamante, mãe. Quem pegou o diamante? Você cortou também. Eu cortei, tudo picadinho. Eu ia botar a banana, mas a maçã era tão grande que encheu o pote, não deu pra banana. Viu, Duda, saudável, comendo frutinho. Vocês perguntam, Duda não come fruta? Come. Duda come tudo o tempo todo, gente. Duda é uma comilona. Viu? Jogando com as amigas dela, me ignorou completamente. Só lembra de mim quando é pra comer. Mãe, tá com fome. Mãe, tá com fome. E me grita o tempo todo. Mas tem live boas. Eu vou ficar até de madrugada dançando. E você? O que que tá fazendo aí na sua casa? Também tá dançando? Também tá curtindo? Não tô aguentando mais essa quarentena. Mas graças a vocês, a gente tá sendo muito mais tranquilo. Muito mais leve. Porque todo dia a gente tá aqui. A gente tá conversando. A gente tá batendo papo. A gente tá gravando vídeo todos os dias. E eu adorei passar essa quarentena toda com vocês. Estou adorando. Estou pensando não parar mais com esses vídeos todos os dias. Vocês assistindo aqui. O que que vocês acham? Só que vocês tem que ajudar a gente. Vocês tem que deixar like. Se inscrever aqui no canal. Pra gente poder chegar a 3 milhões. E a gente vê que vocês estão gostando. E a gente continuar fazendo esse tipo de vídeo, né? Combinado? Vai deixar like. Vai se inscrever aqui no canal. Vai mandar o canal pra todo mundo que você conhece. Falar, olha que família maluca que eu assisto. Quero ver, hein? Então, combinado com você. Tá bom. Daqui a pouco eu volto. Vim mostrar o meu café pra vocês. Não é pra me chamar de gulosa, tá? É porque eu não almocei e estou com fome. Olha, eu tenho uma fatia de bolo. E meio pedaço de croissant. E um cafezinho preto. Aí tem alguns inscritos que eu já sei falar. Nossa, Tia Roberta. Vai comer tudo isso. Gente, é só uma fatia de bolo e meio croissant. Nem é muita coisa, né? Então, gente, a lanchonete da Tia Roberta tá aberta. E hoje eu resolvi fazer o quê? O quê? O quê? Nada mais, nada menos do que... Rolinho japonês. Sabe fazer? Não. Nunca fiz. Estou aqui, ó. Com o meu camarão penha. Que eu quero fazer de salmão e de camarão, ó. Comprei já o salmão, defumadinho assim, de tirinhas. Filadélfia. Camarão. Veio no meu kit. Veio até a esteirinha pra enrolar. Não sei se eu vou conseguir. E o arroz. Eu estou aqui cozinhando ele. Vai dar certo? Tomara que dê, porque eu amo. Como eu falei pra vocês, eu não tô comprando comida fora, porque eu tenho medo. Mas vou tentar fazer. Você coloca o recheio que você quiser. Eu quero fazer de salmão e de... Salmão e camarão. Vi uns três ou quatro vídeos na internet. Estou me sentindo uma sushi man. O arroz ficou pronto. Tomara que não tenha queimado. Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Hum, o arroz não pegou de nada. Mandou descansar por dez minutos. Deixei descansar por dez minutos. Vamos lá. É, parece que o arroz não quer sair não, gente. Ah, ele quer sair em pedaços. Então eu vou tirar ele em pedaços, porque assim que ele quer sair, é assim que ele vai sair. E a gente é prático. Esse sachezinho aqui já veio, ó. Que diz que é um tal de molho chú. Não sei se é assim que se fala. Pra jogar no arroz. Ui, cheiro de vinagre forte. Só tem cheiro de vinagre esse molho. Jesus Cristo. E mandaram abanar. Ué. Tem que quebrar o arroz. Não empapar. Virando e abanar. Ó, a minha esteirinha que veio no meu kit. Aqui. A esteirinha. Põe uma alga. Tem uma moça que eu vi um vídeo que falou que eu posso... Eu tenho que botar a alga... O lado áspero pra cima. Posso bem economizar e tentar cortar algo no meio. Vou tentar pra dar mais sushi. Não pode molhar a água. O que que eu fiz? Molhei. Ela falou assim, ó. Põe 80 gramas de arroz. Agora, o que que é 80 gramas de arroz? Não sei. Vou botar isso aqui. Ih, gruda, meu Deus do céu. Nervoso. Olha, vou botar o creme cheese. Como eu gosto muito, eu vou botar muito. Botar os pedaços. Fazer de camarão e de salmão. Porque eu sou chique. Mentira. Vou pegar o camarão. Tá aqui na minha. Olha, já dei uma... Ai, enfiei um palitinho no camarão. O palito não quer sair. Pra o camarão não envergar. Só que agora o palito não quer sair do camarão. Ai, meu pai. E agora? Tô acabando com o camarão. Ai, meu Deus. Saiu. Glória a Deus. Ai, peraí. Deixa eu botar aqui. A moça falou pra quem é iniciante. Puxar bem na beirinha. Botar a mão aqui. E rodar. Ai, meu Deus. Ah, o que eu tô pequeno. Eu deveria ter feito de sushi, de... Ai, saiu tudo, meu pai. Não fechou. E agora? O camarão tá muito gordo. Não deu certo. Não deu certo. Vamos pro segundo. Que vai ser de salmão agora. Com creme tis também. O salmão já tá aqui. O espeletinho. Tudo bem fininho. Tudo bem fininho. Tudo bem fininho. Ó. Hum. Que que é isso, Tia Roberta? Arrasou. Ai, gente. Eu acho que eu tô botando também muito arroz. Acho que eu tô... Eu não tô sabendo fazer. Júlia? Vamos rezar pra ele se fechar. Se não fechar, ferrou. Eu acho que eu tô botando é muito arroz. É. Pera aí. Eu vou arrancar arroz daqui. Vem, arroz. Não, alguinha. Meu Deus. A alga tá se desfazendo toda. Acho que não vai dar nenhum certo. Ai. Gente, ó. Vocês não tão vendo a minha cara. Mas tá vendo aqui o rolinho. Ó. Mandaram eu botar a mão aqui. Girar. Eita. Olha que eu tô botando tanto recheio. O negócio tá se desfazendo, ó. Mas aí eu vou girando tudo, ó. E vou apertando pra ficar bem fofinho. Tá soltando. Eu acho que eu preciso botar um pouquinho de água aqui no final da alga. Não sei. Mas por via das dúvidas eu vou passar. Bem enrolada neste assunto. Ó. Esse enrolei todo. Ok. Ó. Mas ó. Meu rolinho. Tá pronto e tá bonito, hein. Fazer de novo com a linteira. Porque a linteira deu certo. E vamos que vamos no que dá certo. Música. 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 Olha, tô passando aqui agora na farinha de trigo com um pouquinho d'água pra fazer uma gosminha. Aí faz essa gosminha e você passa aqui na farinha pão. Pra ele empanar, então vambora, tô doida pra ver se é frito. Olha aqui pessoal como é que tá ficando. Olha que legal. Ah, eu acho que tá legal, lembrando que é a primeira vez que a Roberta faz. Não, mas a gente tem que frotar, o importante é o gosto, não é beleza. Não, não, e além disso você não tinha todo o material, né? Precisava de uma panela grande pra fritar ela inteira, não tem a panela grande. É, e além de você não ter a panela grande também, tem a questão de você não ter a farinha de rosca certa, né? Ah, é, eu pensei que a farinha de rosca vinha no kit que eu comprei, mas não veio. Depois de 50 horas, consegui enfim chegar na minha live. Tá tocando lá Marilinha Mendonça, que eu adoro, o Dudinho aqui assistindo, o marido assistindo. E olha os meus rolinhos, peraí. Bonito? Não ficou. Mas a minha filha falou que tá o quê, filha? Ela não pode falar. Ó, olha pra mim. Tá gostoso! Olha, gente, meu rolinho tá um grande, um pequeno, eu não sabia que isso dava tanto trabalho. O marido vai de vinho, eu e a Duda de refrigerante, comendo rolinho, assistindo Marilinha Mendonça. Olha como ela tá tacando, gente. Isso é shoyu, o outro é teriyaki. É, porque você tacou no shoyu, você não gosta. Eu tô até orgulhosa de mim, gente. Tá certo, tem um grande, tem um pequeno, esse é de salmão e esse é de camarão. Gente, eu acho que meu sushi, meu sushi, não, meu rolo fez sucesso, ó. Os dois pratos já estão vazios e mais um prato. Deu três pratos e esse aqui já está pra acabar. Ficou bom, amor? E nós continuamos aqui, ó, só na live da Marilinha Mendonça. Eduarda, mostra pro pessoal o que que você usa pra jogar. Eu tô usando esse computador pra ver o vídeo. Um notebook pra ver. Eu tô usando esse aqui pra eu conseguir decorar. Gente, depois quando a minha casa estiver com a minha casa, eu vou mostrar pra vocês. Ou seja, ela usa dois notebook e um celular pra poder jogar. Canto de fadas, canta aí. Nossa, eu não sei cantar uma música, meu pai do céu. Agora esse pedaço eu sei. Que aqui você não entra mais. Alô, porteiro. Tô ligando pra te avisar. Que agora eu tô quedudo. Chama o tátis que ele vai pagar. Alô, porteiro. Tô ligando pra te avisar. Se o homem que está aí, tá proibido... Ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. Eita, Marilinha Mendonça, meu Deus do céu. Que ela tá lá jogando, mas ela tá ligada na live. E papai, é aqui, ó. Só de papo no WhatsApp. Só de papo no WhatsApp. Tô só de olho nele. Sem graça, né, isso? Não é nada sem graça, Marilinha Mendonça. Não, também é sem graça mesmo ele ficar de papo no WhatsApp. Em vez de ficar prestando atenção na sua live comigo. Ah, é? É. Obrigada, Marilinha. Beijo pra você também. Que isso, Marilinha? Você tá conversando com a televisão? Tô conversando com a Marilinha Mendonça. Ela falou que acha super sem graça. Eu falei, também acho. Acho que é sério. Não, sem graça. Eu falei, meu marido dá no WhatsApp. Ela falou, acho sem graça. Eu falei, também acho. Ah, foi. Gente, eu tô adorando. Viu? Danço tudo. Ah, que coisa boa. Eu tô sorrindo à toa. Tô 100% de boa, de boa, de boa. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Não, o quê, Dudinha? Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina. Gente, 6 horas da manhã. A live de Marilha está acabando. Papai já foi pra cama dormir. Mas minha fiel escudeira continua aqui comigo. Cadê a fiel escudeira? Ali. Ali. Já está claro aqui. Vou mostrar pra vocês. Oi, gente. Tô com sono. Gente, olha como tá. Olha o céu. Clarinho, clarinho. Seis e seis da manhã. Vamos pro quarto dormir, porque a Marilha tá cantando a última música. Então, vamos embora, né? Beijo. Boa noite pra vocês que estão assistindo o vídeo. Bom dia pra gente. Meu Deus, ela tá na minha carcunda. Boa noite. Até amanhã. Fiquem aqui. Se inscreve no canal, gente. Deixa a like. Sim, por favor. Isso, ajuda a gente a chegar a três milhões, vai. Sim. Ajuda aí. Isso. Beijos. Tchau, galerinha. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Ai, eu vou comer um biscoito. Ai, eu vou me pro quarto. Deixa eu só pegar um biscoito. A única coisa que sabe pensar é em comida. Ai, meu Deus, é bom? É, ó, é salgadinho. Amor. Porque ela não gosta de biscoito. Come. É clube social. O gelo de presunto. Vamos. Vou dar mais um. Não gosto de biscoito. Não bagaia, mãe. O papai já dormiu. Shhh. Não bagaia, mãe. Não bagaia, mãe. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma